Seguinte, galerinha, meu nome é Juli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vocês já perceberam que o vídeo é um pouco diferente, né? Tem algo errado por aí, hein? E eu estou aqui com a Mute. Fala, galera, muito disponível, estamos aqui pra mais um vídeo. E galera, é o seguinte, hoje a gente vai cumprir aqui um desafio de jogar Minecraft vendado. Exatamente. Ó, eu trouxe a Mute aqui pra me ajudar, que a Mute é a única que tá enxergando, entendeu? Eu tô aqui com esse negócio e a Mute vai me guiar nesse labirinto, gente. Aham. Mano, eu tô muito feliz, velho. Tu vai fazer eu morrer. Cara, eu estou muito feliz, de verdade. Eu não, eu não tô nem um pouco, porque é muito estranho. Eu tô muito feliz. O negócio é Bird Box aqui, gente. É, aquele filme lá, mano. Então, ó, a Mute tá no Criativo, ela tá voando, e aí o que vai acontecer? Ela vai falar, vai pra frente, vira a direita, vira a esquerda, e eu basicamente, eu só deixo o teclado, nem o teclado eu consigo ver, eu só tenho que saber onde estão as teclas. É, ô gente, só assim, ferrou muito. É, enfim. Então vamos lá, né, Mute, já pode começar a falar. Vamos, eu já posso começar falando, tá? Então, peraí, então, ó, tem que prestar atenção, entendeu? Porque, assim, o negócio tudo aqui é comunicação, tá ligado? Cadê eu? Vai, tu pode falar alguma coisa que eu tenha que fazer? Tá, tá bom, ó, então, presta atenção, tu tá ali, né? Tá, então tu vai, deixa eu ver pra onde tá a tua câmera. Tá, só segue reto, segue reto. Tá, eu tô indo pra frente? Mano, tu entrou em algum lugar que não... Tá, tudo bem, corresponde... Não, pera. Ó, vira um pouquinho a câmera para a esquerda, e isso anda reto. Esquerda? Aí, deu, deu, anda reto. Agora pra direita, extrema direita. Ah, mais, mais, mais. Meu Deus. Aí, retão, agora vai, só vai, só vai, boa, boa, boa. Começamos bem. Isso, continua, isso, TV. Mentira que tá dando certo. Vamos, para, para, espera, para, 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 para. Tu tem que falar quando eu paro, senão eu vou andando pra frente até infinito. Tá, é, tu vai ter que... Putz, vai dar muito trabalho por aqui, hein, mano. Calma que eu tô vendo aqui. A Moutis tá raciocinando o caminho, ela tá sobrevoando aí. Não, é que não é fácil, tá? Não é fácil isso. Meu, o mais difícil sou eu aqui. Ó, ó, presta atenção. Tu vai fazer o quê? Tu vai vir com a multiglobe... Ó, 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 vai... Segue reto, segue reto, pode andar. Isso, anda, isso, Tibim, isso, isso. Nossa, Tibim não tem que fazer... Para, para! Para. Parei. Olha para a direita, olha para a direita. Direita. Mais, 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 parou. Mais, aí, deu. Anda reto, anda reto. Não, 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 para, parou na parede. Não, calma, olha para a direita, olha para a direita. Vai para o lado. Meu Deus! Anda para frente. Ah, para! Não, Tibim, era só um pouquinho, Tibim. Volta, pode voltar. Volta, 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 da ré, da ré, da ré, da ré, da ré, da ré. Para! Ok. Agora, esquerda. Olha para a esquerda. Esquerda. Aí, para, para de olhar. Agora vai para frente. Aí, passou, passou. Agora vai para a esquerda, olha para a esquerda. Vai. Aí, para. Agora, vai para frente. Meu Deus! Ai, não, bateu na parede, Tibim, para! Vai para o lado direito, um pouquinho. Anda para o lado direito, um pouquinho. Vai para frente, continua andando para frente agora. Agora vai para o lado direito, anda para frente. Lado direito, anda para frente, como se fosse uma volta. Vai direito, agora, lado direito de novo, Tibim. Olha para o lado direito, Tibim. Aí, vai para frente. Meu Deus, socorro! Não, para o lado direito, Tibim. Mais direito. Para o lado, calma. Olha para o lado direito. Aí, ó. Vai reto agora. Isso, Tibim. Ó, está indo muito bem. Meu Deus! Eu estou fazendo. Anda para o lado direito, um pouquinho. Anda um pouquinho para o lado direito, com o mouse mesmo. Anda, isso. Agora vai para frente. Meu Deus! Vai para o lado esquerdo, vai para frente. Vai para o lado direito, vai para frente. Aí, ó. Olha só como está... Mentira! Está dando certo mesmo. Não, você está me trolando. Ó, agora vai para o lado esquerdo bem pouquinho e anda... E olha para o lado esquerdo e vai. Olha para o lado esquerdo e vai. Vai para frente. Meu Deus, que difícil. Ok, andou para o lado esquerdo agora. Andou para o lado esquerdo. Olha para o lado esquerdo agora. Lado esquerdo? Olha para o lado esquerdo e vai reto, TT. Vai, vai. Pode ir. Isso mesmo. Nós estamos muito longe do fim do labirinto. Estamos muito, muito, muito longe. Olha só. Espera, para, Tibi. Você está andando por quê? Oxe. Não sei. Tu falou para andar? Calma aqui. I have to raciocinate the little weight. Não, fala a minha língua. Tá, então a gente tem que... Tu tem que me ajudar a te ajudar, entendeu? Calma aí. Mano, eu acho que tu pegou um caminho errado, velho. Calma aí. Calma aí, Tibi. Tibi, não é fácil para mim aqui também, não. Está entendendo? Não é fácil. Ai, que isso aqui está aberto. Pronto, tá, já entendi. Já entendi tudo. Pode vir comigo. Vai. O que é? Vai para frente. Para frente. Vai. Anda para frente. Vamos, Tibi. Estou andando. Não está, não. Não estou andando. Não. Oi. Calma, Tibi. É que eu acho que tu bateu na parede. Tibi, espera aí. Bate. Mano, tu bateu... Vai para a esquerda. Olha para a esquerda, por favor. Para a direita. Desculpa, direita. Desculpa. Estou falando errado. Tá bom. Pode ir para frente. Pode ir para frente. Agora, isso. Para, 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 para. Eu estou vendo uns pistões. Por que tem pistão? Não, não sei. Vai para o lado esquerdo um pouquinho. Bem pouquinho. Tete, vai um pouquinho. Mais pouquinho. Mais pouquinho. Meu Deus. Para. Chega. Agora olha para... Um pouquinho para a sua esquerda. Um pouquinho para a minha esquerda. Isso. Pronto. Agora segue reto. Vai toda vida, Tete. Fala quando eu tenho... Ih, Tibi. Para, Tibi. Onde é que tu está indo, filha? Eu vou. Ah, legal. Não, tu entrou num buraco que eu nem sabia que tinha aqui, velho. Ó, pula e vai para a esquerda. Pula e esquerda. Vai. Pula e esquerda. Pula e... Esquerda. Esquerda. Isso. Pronto, pronto. Parou, parou. Olhou para a direita e andou. Isso. Pronto, pronto. Fica aí. Fica aí, pelo amor de Deus. Ok. Agora, tu vai fazer o que, Tibi? Agora, Tibi? Tu vai fazer o que, Tibi? Tu vai... Ah, o título está ajudando. Aí, pronto. Peguei. Tu vai, ó. Olhou para a direita e Tibi olhou toda a direita. Direita, 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 direita. Mais, 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 mais. Segue reto. Vai. Para, para. Aí, agora olha para o lado... Olha para o lado esquerdo. Vai. Anda para frente. Vamos lá, Tibi. Para, para. Mano, eu estou andando demais, velho. Para, vai para trás. Vai, vai para trás, vai para trás um pouquinho. Para trás, mais. Ah, para, para. Chega. Vai um pouquinho para frente. Ah, um pouquinho para trás, Tibi. Aí. Olha, agora anda para o lado direito. Anda para o lado direito. Só anda. Anda para frente. Anda para o lado direito. Mateu na parede. Aí, boa. Anda para trás. Para a direita. Meu Deus. Um pouquinho para trás. Um bloco para trás, só. Parou. Agora... Meu Deus. Estou muito perdida. Calma. Calma aí que eu acho que eu fiz um pequeno, um pequeno erro. Eu não aguento mais usar essa vinda. E, Tibi, eu acho que eu te levei para o lugar errado, Tibi. Ah, multi. Não, não. Está tudo bem. Está tudo bem. Calma. Não, está tudo ótimo. A vida é feita de escolhas. Escolhas erradas na multi. Não, não. Não é escolha errada coisa nenhuma. É porque, assim, eu fiquei só um pouquinho confusa com uma coisinha aqui. Mas está tudo bem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma ajudada. Legal, hein. Eu vou dar uma ajudada para a Tibi, gente. Olha só. Tibi, sabe o que você vai fazer agora? Por quê? Tu vai... Vem com a tia. Vem com a tia. Presta atenção. Vai para a direita. Direita. Vai para a direita. Parou. Vai um pouquinho mais. Um bloco para mais. Parou. Um pouquinho para a esquerda agora, que foi demais. Um pouquinho para a direita. Aí, segue reto. Meu Deus. Agora, anda para a esquerda, anda para a esquerda, anda para a esquerda toda a vida. Para a frente toda a vida. Para a esquerda toda a vida. Para a frente toda a vida. Meu Deus. E agora, olha para lá. Espera aí que eu vou... Para lá para onde? Para lá para onde, Múti? Para... Opa, desculpa. Para a direita. Eu falei porcaria. Olha para a direita. Isso, anda para a direita. Isso, Tibi. Muito bom. Vai mais para a direita. Isso, isso. Calma que agora eu perdi o rumo da meada. O fio da meada. Tá. Anda para a frente, Tibi. Para a frente. Vamos sair daqui agora. A gente está chegando no fim. Mentira. Estamos chegando? Não, é mentira. Olha só. Vai para a direita. Eu vou para a direita. Para a direita. Para a frente. Para a direita. Para a direita um pouquinho. Vai, pode ir para a direita. Aí, parou. Agora um pouquinho para a frente. Um bloco. Não, um bloco eu falei. Vai para trás. Parou. Parou. Vai para o lado direito. Ah, tu não está andando, né? Porque tu foi demais. Vai um pouquinho para a frente e lado direito. Um pouquinho para a frente. Mais, 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 mais. Aí, pá. Tibi, volta um pouquinho, Tibi. Aí, vai para o lado direito. Vai. Meu Deus. Para trás, para trás. Vamos, Júlia. Vamos. Para trás? Para trás. Boa. Para o lado direito. Meu Deus. Está indo bem. Está indo muito melhor do que eu pensei. Vai. E aí, meu Deus? Vai para a frente. Para. Para. Agora tu vai... Agora tu vai para onde? Para onde que tu vai, Tibi? Tu vai para a... Vai logo. Está muito longe. Direita. Esquerda. 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 Uhum. Está indo para a esquerda? Eu acho que sim. Estou. Está? Está, está, está. Vai para a frente. Para. Vai para o lado direito. Esquerdo. Lá para o lado esquerdo. Para. Para. Volta. Volta. Aí, para. Para. Não, volta um pouquinho. Aí, vai para a frente. Para a frente. Espera. Para, 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 para. Para, para, para. Para. Para, 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 para. Para. Pode vir. Pode vir. Para a frente toda a vida, Tibi. Toda a vida. Para a frente. Vai logo. Toda a vida, Tibi. Mano, tu bateu aonde que tu não está passando? Ah, legal. Tu parou no buraco. Vai um pouco para a direita, Tibi. Aí, vai para a frente toda a vida. Boa. Agora sim, passou. Parecia uma pessoa gorda. Ai, meu Deus. Ai, logo. Bom, a gente está um pouquinho longe, mas vamos continuar, né? Já que a gente tem tempo. Olha só. Ai, olha só. Tem uma linha reta aqui que seria muito, seria um atalho interessante. Tá, ó. Vamos lá. Então, o que que tu vai fazer agora, Tibi? Tu vai para o lado. Esquerdo. Esquerdo. Para trás. Para trás. Para a esquerda. Para trás. Para a esquerda. Esquerda. Pode ir para a esquerda. Vai para... Um pouquinho para a frente. Para a frente. E para a esquerda. Para a esquerda. Para a frente. Pode ir para a frente. Pode ir para a direita agora. Vai que vai. Vai para a frente de novo. Para a esquerda de novo. Frente, esquerda. Frente, esquerda. Frente, esquerda. Meu Deus. Muito bom. Está muito bom, Tibi. Tu está rendendo muito mais do que eu pensei. Olha só. Sério? Agora, sim, sim. A gente está chegando aqui, ó. Praticamente no quase final. Só que não. Praticamente no quase final. Legal. É, exato. Olha só. Eu vou abrir aqui um caminho. Porque questões burocráticas. Eu vou fazer um pequeno atalho aqui. Porque senão a gente nunca vai chegar. Não, é sério. Porque a Madrô não está entendendo. Está um pouco longe demais. Entendeu? Vai, vai. Não tem condições. Eu vou quebrar aqui umas partes que são inúteis. E aí a gente chega assim, ó. Nessa parte. Vai logo, Mútil. Calma, Tibi. Está bom. Para de me apressar. Está maluca? Olha só. Já está roubando aí. Não estou roubando coisa nenhuma. Estou fazendo o bem. Vai para frente. Para frente. Um pouquinho para o lado direito que você bateu na parede. Para frente. Para frente. Aí, para a direita. Para frente. Direita, frente. Vai. Boa. Olha, você está muito bem, velho. Vai para a direita. Direita. Frente. Meu Deus. Frente. Quanto quebrou. Direita, Fia. Frente. Direita. Direita, frente. Vai. Esquerda. Calma. Agora... Não. Volta aqui. Vai para... Vem para cá. Para. Vai. Vem. Vem mais. Vem mais. Vai mais para a direita. Vai para a direita. Vai, 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 vai. Boa. Para, para. Chega. Agora vai. Agora anda para... Ó. E agora sim. Meu Deus. Que tudo te dê certo na tua vida. Tá. Então o que eu passo agora? Vai. Anda para frente. Que Deus te ajude. Para frente? Só vai. Só vai. Só vai. Então para frente, né? Vai, 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 vai. Meu Deus. Calma. Para, para, para. Tem uma armadilha. Tem uma armadilha. Para, para. Meu Deus. Pronto. Quebrei a armadilha. Vai. Ah, Deus. Não, é que a gente tem que ajudar as amigas. Pera, vai um pouquinho para trás. Só um pouquinho. Não, não. Meu Deus. Meu Deus. Eu tapei bem na hora, velho. E abri o bagulho. E abri o chão. Mano, deixa eu quebrar esse pistão. Pronto. Vai, vai. Só vai e pula. Vai para frente e pula. Para frente e pula. Para. Para. Para aí, Tibim. Vai agora para a esquerda e pula. Para a esquerda. Para, para. Não, não. Tu vai ser esmagada, velho. Tu vai ser esmagada. O que eu faço? Calma. Espera. Vai para a esquerda um pouquinho. Só um pouquinho, TT. Para a esquerda. Mano, só me... Não. Mano, tu caiu na água, velho. Vai para a direita. Direita e sobe. Direita e sobe. Não vai não. Está acabando. Juro que está no finalzinho, velho. Direita e sobe um pouquinho com o espaço, porque está na água. Sobe. Isso. Isso. Para frente. Vai para frente com o espaço. Frente com o espaço ativado. Vai. Isso. Agora direita. Vai. Pula e direita. Pula e direita. Pula e direita. Para, para, para. Chega. Tá. Calma. Tu está muito na ponta agora. Tu tem que ir. Vai para trás. Está para trás. Boa. Para, para. Chega. Chega, chega. Ai, Múti. Eu quero acabar logo. Está acabando. Está acabando. Vai para frente. Vai para frente. Para, para, para. Ai. Pronto. Botei o bloco embaixo. Ai. Vai para frente, Tibim. Vai para frente. Para, para, para. Olha um pouquinho para o lado esquerdo. Bem pouquinho. Vai para frente. Continua. Vai, 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 vai. Vai. Para, para. Para, para. Pelo amor de Deus. Meu, tu avisa para parar em cima da hora. Agora anda um pouquinho mais para o lado direito. Olha um pouquinho para o lado direito. Um pouquinho. Vai. Anda reto um pouquinho. Um pouquinho. Para, para. Chega. Agora anda um pouco para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda. Para a esquerda? Só um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho eu falei, velho. Ai, tá. Volta, volta. Direita. Tá. Direita mais uma vez. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Poquitito. Mais um bloco. Ai, para. Chega. Agora é só andar reto. Pelo amor de Deus. Mentira, velho. Anda reto. Acabou? Ah, tu caiu. Para. Não, Tibim. Tá isso. Pronto. Agora é só tu olha para a esquerda e anda toda a vida. Esquerda toda a vida. Anda para frente. Olha. Isso. Vai que vai. Vai para frente e anda. Pode andar. Pode andar. Pode andar tudo. Pode andar tudo. Agora pronto. Agora calma. Vai, vai, vai. Ih, parou. Parou. Acabou. Acabou? Acabou. Posso tirar? É, pera. Deixa eu te dar TP agora porque tem que subir uma baita de uma escada, mas tu acabou. Tudo que tinha de labirinto já acabou. Então agora... Não, não. Meu Deus do céu. Olha, Tibim. Chegou até o final. Meu Deus. Eu estou cega de vez aqui porque estava tudo escuro para mim. Mano. Olha, vou te dar aqui mod 1 para tu vir ver. Tá. Já me arrumei aqui. Agora tu me mostra. Olha só, Tibim. Agora sim. Já tinha chegado ali no final. Tá vendo? Meu Deus do céu. Agora é só. Deixa eu te mostrar algumas pequenas modificações que eu tive que fazer no labirinto. Eu tinha parado aonde que tu me deu TP? Tinha parado aqui, né? Aqui, ó. Tu parou bem aqui dentro dessa cápsula. Ah, dentro do negócio. Olha só. Só que você... Primeiro que... Fala. Só que você me pôde subir a escada e passar pela lava. É isso. Passar pela lava, exatamente. Entendi. Olha só. E Tibim, Tibim. Teve essa hora aqui, ó. Que foi minha favorita. Foi quando tu subiu no labirinto. Eu te fiz subir por aqui, ó. Mentira. Aí tu subiu, ó. E aí a gente andou por aqui, ó. Olha só. Não. É porque só pra tu entender... Só pra tu entender o que tinha acontecido. Aquela hora que tu chegou aqui, ó, nessa parte... Esse foi... Sabe aquela hora que tu andou muito pra frente? Aham. Então, eu cavei esse buraco aqui. E aí tu só andou, olha só. Aí tu cortou um baita de um caminho. Mano, eu não acredito que tu fez isso. Aí chegou aqui e eu falei... Não, não é possível. Aí eu falei, Tibim. Subiu, subiu. Aí tu subiu. Aí, mano, teve uma hora que tu chegou aqui, ó. Juro, juro pra ti. Tu chegou aqui, ó. Ó, ó, ó. Pá. E tu ficou assim. Ficou, tipo, na pontinha. Que foi a hora que eu falei... Para, 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 para. E aí eu botei os blocos. Aí. Meu, esse foi o vídeo mais agoniante da minha vida. Acho que eu nunca ia querer morar... Ah, muito engraçado, velho. Bird Box. Mas foi engraçado. Foi engraçado. Eu gostei, mano. Amo te deu umas trapaceadas, mas a gente conseguiu, né? Não, é porque, olha só. Todo esse percurso aqui a gente fez sem nada. Olha o tamanho desse labirinto. Vem aqui, Tibim. Nossa, é enorme mesmo. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui. Até aqui, até aqui. Tudo, tudo, tudo. Tu fez coisado. Só ali. Aí a gente chegou aqui, ó. O quê? Não, só ali. Aí ali eu já tava... Como eu não vi nada, depois eu vou ver no vídeo como ficou, né? Puts, verdade. Eu fiz uns buracos no meio do labirinto, mas foi só por puro entretenimento. Ah, beleza. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e não deixou o like até aqui, deixa o like que é bem importante. Me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ative o sininho nas notificações. Se inscreve lá no canal da Muti que tá na descrição. E também não deixa de me seguir lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco, né, Muti? Eu adorei, eu amei. Então dá tchau aí, vai. Falou, galera. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada. Valeu, falou e tchau. Tchau.